Olá, meu nenê, é o papai comendo cuscuz, e o nenê, comendo cuscuz, é o meu corpo da mamãe, meu cuscuz tá ali, meu pessoal, meu cuscuz tá ali, meu pessoal, mamãe vai cá mostrando cuscuzinho. Vou lavar essas vasinhas aqui, aí é que eu boto a comidinha aqui, aqui tá farinhazinha de pulpa para comer com farinha e café do tempo que a gente sabe que é bom demais. Essas panelas eu vou arrumar aqui dentro, ao cuscuz do meu fim, a minha mãe trouxe esse baú aqui, pra botar as coisas dentro, aí eu vou dar arrumada daqui a pouco. Aqui é um quintal que tem que arrumar também, sabe, meu povo lindo, maravilhoso. Aqui é minhas plantinhas que eu tava com muita saudade. Ela pode ser uma plantinha que não é assim real, é essencial, mas eu gosto dela. Aí aqui, eu não era pra ter esses dois copos, ela não gosta de nada de sujeira. Aqui é o dofleque que eu tomo, vou botar pra ali, aí aqui, vou arrumar assim. Aqui, eu vou botar aqui, vou botar o meu paninho. Não gosto de muita bagunça, eu falo sempre com meu marido, mas sabe como é que é homem, né? Aí, vou passar um paninho aqui. Meus amores, deixa seu like, meu povo lindo. Dos meus vídeos que já gravei muito aí, pode compartilhar. Aí aqui, vou botar aqui, aqui é o pota retratinho do meu filho, que tá no céu. Aqui é, vou limpar aqui. Outra coisa, por enquanto, só é água, viu? A água tem muito. A geladeirinha eu amei, né? Aí eu botei algumas coisinhas aqui. Vou comprar as coisinhas de pouco, né? Hoje eu tenho uma aguinha pra beber gelada. E é isso aí, meus amorezinhos. Olha meu bebê comer lindo. Tá vendo meu bebezinho? É muito lindo, tá lindo. Olha, olha, olha. Esse, 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 meu papai. Olá, 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 olá. Olha esse nada, papai. Então é isso, meus amores. Pula, pula, pula em cima do papai. Pula. Olha lá meu bebezinho também. Mamãe, a Sara tá esquecendo do seu bebezinho? Bebezinho? Meu filho vai apanhar hoje. Eu vou apanhar você hoje, meu filho. Hoje você não escapa. Ele não quer esse matinho, não. Amor, bota coisinhas pro meu filho também, amor. Meu filho come. Eita, esse é meu marido, hein? Meu marido não é desastrado. Olha lá ele, todo fofinho. Simão, irmão. Eita, esse é meu marido, é desastrado, é desastrado, é desastrado. Eita, esse é meu marido. Eita, esse é meu marido, é desastrado. Eita, esse é o marido. Eita, essa é minha惡dha. Eita, esse é meu marido.